No Mar Morto, um balneário chamado Emboqueque, um lugar que só tem hotéis, não tem residências. É um balneário, um lugar para descanso, às margens do Mar Morto. Estamos a 400 metros de profundidade em relação ao Mar Mediterrâneo, que está aqui acima dessas montanhas, essas são as montanhas da Judéia. Este hotel aqui é o Hotel Daniel, é o que a Caprice costuma utilizar aqui para esse descanso no balneário do Mar Morto. É o melhor hotel que tem aqui, junto com o outro chamado Isrotel, são os dois melhores que tem aqui na região do Mar Morto. E o grupo nosso está aqui descansando, aproveitando esse lugar único, onde você flutua e não afunda. 40% de sal na água e 23 tipos de minérios. Portanto, você não afunda. Do outro lado, do lago, está a Jordânia. Essa praia aqui é privativa do nosso hotel. Você pode acessar ela com um carrinho especial que traz os hóspedes, como este. Depois leva de volta ao hotel. Essa parada aqui é estratégica, porque depois de alguns dias de viagem, ouvindo do Sinai, do Egito, ouvindo da Jordânia, estão todos cansados. Então todos chegam no Mar Morto, morto de cansados. E aqui, duas noites aqui, um dia totalmente livre. Descansa, recarrega as baterias, um lugar maravilhoso. Compra os famosos cremes do Mar Morto. Os melhores cremes para o corpo, que se tem notícia até então. E depois nós prosseguiremos a nossa viagem para o norte de Israel, em direção a Galiléia, Tiberias, Cafarnaum, Canadá, Galiléia, Nazaré, Jerusalém e Belém, com as energias renovadas e a bateria carregada. Todos com um novo ânimo. Portanto, essa parada aqui é estratégica para descanso. E não poderia ser em outro lugar, né? Balneário no Mar Morto. Olha ali as pessoas Plutuando.